Scott McCall é um jovem que uma bela noite foi transformado em lobisomem por estar naquela floresta graças a seu melhor amigo Stiles Stilinski. Scott passou uma boa parte da sede Team Wolf sendo lobisomem ômega. Ele só deixou de ser um lobisomem ômega quando ele se tornou um alfa e montou a sua própria ucateia. Ou como é mais conhecida, a sua famosa peck. E ele se tornou um true alfa, diga-se de passagem. E o Scott como um true alfa, que é a versão que veremos nesse vídeo, conta em seu arsenal de poderes e habilidades super força, super velocidade, super agilidade, sentidos aguçados. Ele tem fator de cura, pode tirar a dor das outras pessoas, tem o fugido do alfa. Ele também pode conceder poderes a outra pessoa com a famosa mordida. Ele não pode ter o seu poder de alfa roubado, exceto por criaturas sobrenaturais criadas por ele. E ele também consegue acessar a forma Crimes, que é meio que um erro em Team Wolf. E quem acompanha os vídeos aqui no canal ouviu a série, sabe muito bem do que eu tô falando. E caso eu tenha esquecido algum poder e habilidade do Scott, por favor deixem aqui embaixo. Afinal de contas eu tô falando duas versões do mesmo personagem, então eu tô tentando dividir as informações para assim ter o que falar em um personagem, também ter o que falar em outro personagem. Pra assim eu não acabar falando tudo só de uma versão do personagem. E pra quem acha que o Scott McCormick nessa época da série era um lobisomem alfa fraco, por favor se lembrem da luta dele contra o Peter lá na quarta temporada. Onde o Peter tava levemente com poder próximo a de um alfa. E ênfase no próximo a de um alfa. E isso é devido a humilhação que ele levou após o Scott começar a lutar sério. Mas bom, essa é a versão true alfa do Scott McCormick da série. E ê, tudo doce por oito, Void Hunter na área. Sejam todos bem-vindos a um canal focado em séries de filmes sobrenaturais, que de vez em quando falamos sobre outras coisas também. Portanto, dele já já quer agradecer o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento e, é claro, a sua visualização. Pois graças a tudo isso o algoritmo do YouTube tem reconhecido o nosso canal que tem feito em crescer todo santo dia. E tudo isso graças a ajuda e apoio de todos vocês. Por isso tudo, muito obrigado de coração. Vocês são fera. E sim, damas e cavaleiros. O vídeo de hoje será um Duel X, onde teremos a versão true alfa do Scott McCormick da série de Teen Wolf, contra a versão true alfa do Scott McCormick do filme de Teen Wolf. No duelo X de hoje, teremos um true alfa enfrentando outro true alfa. E esse duelo X foi pedido também pelo Que já fica aqui o meu abraço pra vocês, irmão, tamo junto. E pra vocês que estão assistindo esse vídeo, se sintam convidados a deixar aqui embaixo a sua sugestão para futuros Duelo X aqui do canal. Ou pra me lembrarem de Duelo X, que infelizmente eu ainda não trouxe aqui no canal. Mas chegou a hora de falar do oponente do Scott McCormick, que nesse caso é o próprio Scott McCormick, só que sua versão true alfa do filme de Teen Wolf. E aqui o Scott se separou da sua catéria, o que primeiramente me deixou muito preocupado, já que vimos lá na série que um true alfa quando está longe da sua catéria fica muito mais prato. E aqui já acontece a primeira mudança, pois vimos que mesmo o Scott longe da sua catéria consegue acessar sua transformação na forma globo. E eu confesso que a primeira vez que eu vi essa cena eu jurava que Scott McCormick tinha se transformado em um lobisomem evoluído assim como Derek Hale. Mas depois que eu assisti o filme eu vi que não, o Scott continua sendo o mesmo, tendo os mesmos poderes e habilidade inclusive, só tendo algumas pequenas alterações, como no caso dos true alfa não serem mais dependentes da sua catéria como era na série. E que o rugido do alfa além de transformar e destransformar criaturas sobrenaturais de classe inferior a dos alfas, o rugido de alfa agora também consegue inicializar o processo de cura de criaturas sobrenaturais que são de classe inferior a dos alfas. Bom, o rugido de alfa já fazia isso antes, mas eu acho que é a primeira vez que é demonstrado ele fazer isso dessa maneira. Comentem aí embaixo se foi ou não foi a primeira vez que o rugido de alfa foi usado dessa maneira. Assim como vimos o Scott McCormick usar o seu rugido de alfa para inicializar o processo de auto-cura do Eli Hale, para que ambos pudessem fugir da Alisson. Por falar em Alisson, eu vou compartilhar com vocês uma das coisas que me deixaram decepcionado com o Scott McCormick e eu acredito que muitos de vocês também ficaram. E quem tiver essa mesma opinião, por favor, comente aqui embaixo. Que é o fato do Scott McCormick ser um pobre coitado que toma pavoro de todo mundo, que claramente e obviamente é muito mais fraco e inferior a ele. Pô galera, a gente tá falando de um true alfa, ou melhor, outro alfa de Teen Wolf. Por ele ser o único true alfa vivo no universo de Teen Wolf, E o cara me vem tomar pavoro da Alisson, que claramente e obviamente é muito mais fraco e inferior a ele. Vamos lá, o cara consegue tirar força, sabe-se lá de onde, para ativar sua transformação na forma Glabro. E isso sim, só o Alcatel está reunido a ele, diga-se passagem. Porém, no momento que ele reúne um pouco da só Alcatel, o cara parece ficar mais fraco. E antes que alguém comente, ah, era o amor da vida dele e não queria machucá-la. Ok, eu entendo isso, que era o amor da vida dele e não queria machucá-la. Porém, o Scott McCormick pulou de um precipício. E isso não é amor, mas sim doença. E por favor, caso você esteja num relacionamento abusivo e tóxico como esse, por favor, se separe imediatamente e procure ajuda. E isso eu tô falando tanto para as meninas, quanto para os meninos. E é óbvio que isso também serve pra adulto, tá? Mas por favor, não vai fazer igual a maioria das pessoas e procurar ajuda de um coach ou uma coach da internet. Porém, até que tem alguns que vale a pena você ir lá atrás e procurar ajuda. Mas infelizmente, tem uns ou outros aí que só vai falar aquilo que você quer ouvir. E pra vocês acabarem caindo nessa, bom, é bem fácil. Então, mais uma vez, por favor, procure ajuda de um bom profissional. E procure se informar bastante bem dessas pessoas da qual você vai pedir ajuda. Mas como esse canal não é um canal de relacionamento, embora eu já tenha pensado em criar um, vamos voltar ao duelo X de hoje. Será que a versão True Alpha do Scott McCormick do filme de Tioff sairá como vencedor desse Dual X contra a sua versão True Alpha da série de Tioff e levará a vitória pra casa? Bom, a verdade é que... Não! A versão True Alpha do Scott McCormick do filme de Tioff não vence a sua versão True Alpha da série de Tioff. E o motivo é pelo fato do Scott McCormick no filme de Tioff não ter resolvido nada sozinho. Ok, que na série ele também não resolvia tudo sozinho, mas pelo menos ele tentava lá. E antes que alguém comente, ah, mas que isso, ele trouxe a Alison pro lado deles. Galera, quem trouxe a Alison pro lado deles, de fato foi a Lidia, que fez a Alison lembrar de quase tudo. Afinal de contas, no filme de Tioff, o Isaac é um personagem inexistente. O cara praticamente não existe no universo de Tioff, o filme. O Scott só mandou um discurso nojutsu pra cima da Alison, como o Peter doi nerd, gosta de falar discurso nojutsu. Aí ela meio que concordou em ajudar porque ela queria descobrir a verdade, mas meio que ela ainda queria matar ele. Ela até achou meio estranho de ele confiar nela rapidamente. E em relação ao Nogitsune, eu acho que nem preciso dizer, mas já vou dizendo que os principais responsáveis pela derrota do Nogitsune são Rikari, Derek Hale e o desculpa por ser homem Parrish. Como vocês puderam perceber, o Scott não resolveu nada sozinho. Mas já em Tioff e a série, temos aquela icônica cena do Scott, uma qual com um true alpha enfrentando nada mais nada menos do que o Peter Hale com um poder quase igual de um alpha. Lá na quarta temporada, trecho esse que eu já mencionei aqui nesse vídeo. Nessa cena sim, vemos o Scott e o McCall resolver tudo sozinho no famoso X1 contra o Peter. É claro que antes ele recebeu uma pequena ajuda do Liam lá pra resolver aquele negócio do Berserker, mas contra o Peter foi no famoso X1 mesmo. E nessa cena o Scott prova que ele é digno de ser um alpha, resolvendo a parada sozinho no famoso X1, derrotando o Peter Hale no um contra um. E eu falei alpha e não true alpha, então por favor não confunda. Nessa cena contra o Peter, ele provou ser digno de ser o líder por ter conseguido resolver a parada ali sozinho. E é justamente por causa dessa cena que comprova e mostra o poder do Scott. É por isso que a versão true alpha da série do Scott, o McCall sai como vencendo desse Duel X, conta a sua versão true alpha do filme de Tim O'Fle e leva a vitória pra casa. Mesma versão do filme true alpha do Scott, o McCall ser muito mais experiente. Mas esse foi o Duelo X de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e comentem tema para futuros vídeos aqui no canal. Além disso, muitíssimo obrigado de coração pelo seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento e a cara da sua visualização, pois graças a tudo isso o algoritmo do YouTube tem reconhecido o nosso canal que tem feito ele crescer todo santo dia. E tudo isso graças a ajuda e apoio de todos vocês. Por isso tudo, muito obrigado de coração, vocês são demais. E caso o YouTube não esteja notificando vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, é só vocês me seguirem lá pelas redes sociais ou ficarem de olho na comunidade aqui no YouTube, pois eu vou estar usando essas plataformas para sempre informar quando sairá vídeo novo aqui no canal. Bom, mas agora eu convido todos vocês a continuarem aqui no canal e assistir outros vídeos. No entanto, vai estar aparecendo quatro vídeos aí na tela que eu sugiro que vocês assistam. Muitíssimo obrigado de coração pelo seu acesso e pela sua visualização. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e tchau, tchau!